Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br Dia de hoje, dia 29 de junho de 2023, o mês tá acabando, né, de junho e realmente eu encontrei aqui passagens aéreas baratas internacionais com até 79% de desconto. Nesse vídeo eu vou te contar quais são as minhas dicas, né, as principais dicas pra você comprar passagens internacionais e a gente tá num momento agora, eu acho que é um dos melhores momentos da história aí pra comprar passagens internacionais. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai amar. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora. Todos os dias eu trago aqui o meu melhor em promoções, logicamente, em tempo real de passagens aéreas, tanto nacionais e internacionais. Hoje nosso foco vai ficar um pouquinho para as passagens internacionais. Eu encontrei hoje passagens aéreas pro Buenos Aires na faixa de 500 reais, o que é basicamente de graça, pessoal. 500 reais é uma passagem aérea aqui dentro do Brasil, né? Então as passagens aéreas internacionais tendem a ficar mais baratas nesse ano de 2023, enquanto as nacionais costumam ficar um pouco mais caras, né? E isso aí por vários fatores, vários motivos envolvidos, tá? Então é uma coisa extremamente interessante, né? Porque às vezes vale mais a pena você viajar pra Argentina, por exemplo, do que ficar aqui no Brasil. Isso porque é um destino novo, uma cultura nova, uma coisa nova que você pode tentar abrir a cabeça pra novos ares, né? Então assim, eu acho que é interessante sim esse tipo de conteúdo aqui no canal. E eu gosto bastante, já fui em Buenos Aires, achei espetacular. Aliás, a refeição lá, a alimentação, né? O transporte na Argentina é muito barato. A América Latina é muito barato. E tá todo mundo viajando pra lá, pessoal. Então assim, é uma coisa que eu acho que vale a pena, tá bom? Bom, se você quer promoções mais baratas e com esses descontos, é só você entrar no meu site, que é a primeira coisa que você deve fazer, que é o descontopassagensaéreas.com.br. E nesse site eu coloco em tempo real todos os dias, tá? Eu redijo na parte da manhã todas as promoções de passagens aéreas que eu encontro no momento. Eu também tenho um grupo no Telegram e também um grupo no WhatsApp, vão estar na descrição do YouTube, onde você pode acompanhar essas promoções relâmpago, tá? Essas promoções foram encontradas no site da Capo Viagens. Capo Viagens, na minha opinião, líder em venda de passagens aéreas internacionais no momento atual. É o que tá mais barato, tá? Com a qualidade perfeita. E realmente comprar na Capo é muito melhor, por exemplo, que você comprar diretamente na companhia aérea, tá? Muita coisa em 2023 mudou, pessoal. E eu recomendo a compra na Capo Viagens. Muito melhor, 10 vezes melhor do que você comprar em outros lugares, tá? Se você digitar no Google Capo Viagens, tá? Você vai ver que a empresa tem nota máxima, ok? Capo Viagens, aqui a gente tem nota máxima, 4.9, mais de 1.589 comentários no Google. Então o lugar é bom, o preço é o melhor do mercado, tá? Porque eles trabalham com milhas internacionais. Não significa que você precisa ter milha, tá? Você vai pagar no dinheiro normalmente. Assim como fazer 1, 2, 3 milhas, por exemplo. Mas 1, 2, 3 milhas, Vax milhas e por aí vai, né? É furada. Não caia nessa pegadinha aí da 1, 2, 3 milhas, tá? Capo Viagens é muito melhor, tem um atendimento muito rápido. É coisa assim, de 20 minutos você já tá falando com a empresa no WhatsApp. Eles são muito atenciosos e o preço é muito bom, tá? Então vai de Capo Viagens que você não tem erro, tá? Hoje nós temos aqui na Capo 5 cupons disponíveis pra você pegar. São cupons de desconto exclusivos do canal. Não tem outro canal, não tem outro lugar que vai te dar os cupons de desconto. Só aqui no canal do Desconto Passagens Aéreas, tá? Hoje nós temos o Argentina 150, 150 reais por qualquer viagem pra Argentina. Estados Unidos 100, Colômbia 100, Canadá 100, Executiva 100, tá? Quais são, Thiago? As passagens que você me prometeu que estão muito baratas, com 80% de desconto quase. Nós temos aí São Paulo Mendonça, tá? Na Argentina, barato. Aqui tá saindo por 733, se você aplicar o cupom de desconto, sai mais barato ainda, né? Puerto My Dream. Olha só, vamos pegar essa aqui, ó. Porto Alegre, Buenos Aires. Vou clicar nela pra gente dar uma olhada. Enquanto isso, o site da Capo Viagens, ele vai carregando, tá? Então aqui é bem tranquilo também. Fica tranquilo aí de você verificar, tá? Aqui a gente achou, ó, Porto Alegre, né? Porto Alegre, Buenos Aires, né, pessoal? É isso mesmo. Porto Alegre, Buenos Aires. E tem a data aqui, né? É um voo de ida no dia 21 do 10. É o meu aniversário aí. Pra quem não sabe, quem quiser me mandar presente, dia 21 do 10 é o meu aniversário. E aqui eu vou escolher essa passagem. Vou clicar em comprar. E aqui que a mágica acontece. A gente vai colocar o cupom desconto da Argentina. Como a gente tá viajando pra Argentina, a gente pode utilizar o cupom Argentina 150. Mas antes, a gente coloca o e-mail, tá? Então é Thiago das Passagens, arroba de e-mail.com, meu telefone, tá? E o cupom desconto Argentina 150. Depois eu vou clicar em aplicar, tá? E aqui do lado direito a gente vai ver esse cupom aí que foi aplicado. Esse valor aqui cai de 641 reais menos 150. Dá um valor de 491 reais, tá? Preço extremamente barato. Valendo extremamente a pena aí, no caso, pra você, na minha opinião, tá bom? Além disso, nós temos outras promoções também. Temos aqui Porto Alegre Cordoba também, saindo muito barato, né? 150 reais de desconto em cima disso aqui, tá? Show de bola. Porto Alegre Mendonça, Manaus Cartagena, Manaus Bogotá, Quebec e por aí vai. É uma gama de promoções, de fato. E esse é o segredo pra comprar passagens aéreas baratas, né, pessoal? Comprar passagens aéreas internacionais em um lugar que seja barato e que tenha um atendimento bom é a chave aí do sucesso, acho que pra qualquer um, tá? Então essas são as minhas recomendações pra você comprar essas passagens na quinta-feira, tá? Quinta-feira é o dia perfeito, na minha opinião, pra comprar. E na Capo Viagens não tem muito essa questão de antecedência. Quanto mais rápido você comprar, logicamente melhor, tá? Mas se você quiser comprar passagem aérea meio que em cima da hora também, os preços são muito bons. Diferente da companhia aérea, né, que é muito mais complicado e tudo mais. Então essa é a minha recomendação hoje pra você conseguir esses voos internacionais aí até 80% mais barato no dia de hoje. Meu nome é Thiago, do Desconto Passagens Aéreas, eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários. Tudo de bom pra você, meu forte abraço, a gente se vê amanhã. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho